Bom, agora a gente vai parar um pouquinho com essas notícias aqui do Brasil e do exterior para saber as novidades dos Estados Unidos. É que o nosso diretor Hélio Gomes está em Austin, no Texas, onde está acontecendo o South by Southwest. Esse é um evento anual que traz muitas novidades do mercado de filmes, de música e de tecnologia. Bom dia, Hélio! Agora está rolando a Trade Show por aí, né? Para quem não sabe, é um espaço para as startups e universidades mostrarem as novidades. O que tem de bacana por aí, Hélio? Bom dia! Bom dia, Camila! Bom dia a todos! De fato, é uma das coisas mais legais que a gente tem no South by Southwest. Eu sei que hoje o noticiário está pegando fogo no Brasil, né? Muita coisa acontecendo por aí, mas acho bacana também a gente abrir esse espaço no nosso Estúdio, para falar um pouco de inovação e de novidades que estão acontecendo pelo mundo. Então, aqui no South by Southwest, uma das maiores atrações do festival é o chamado Trade Show, que é, na verdade, uma feira de negócios, onde empresas de startups, até gigantes, né? E passando por universidades, apresentam os seus novos projetos, os seus novos produtos. Então, mandei alguns vídeos aí para você, não estou conseguindo ver agora o que você está exigindo, mas gostaria de destacar algumas coisas que eu achei super interessantes e que valem a pena a gente ficar de olho, porque já já estão batendo literalmente na nossa porta e vão invadir as nossas vidas, né? Então, a gente tem coisas tão legais quanto empresas de mapeamento genético, que, a partir de uma amostra do seu DNA, já conseguem fazer uma análise não muito profunda, obviamente, e em alguns dias te mandar na sua casa o resultado de um mapeamento genético, que pode indicar tendências ou possibilidades ou um caminho, que pode te ajudar a prever doenças que você vai ter no futuro, a propensão que você tem para determinados tipos de câncer ou de outros tipos de doenças. Então, isso é uma coisa que já está acontecendo muito forte aqui nos Estados Unidos e que vai acontecer cada vez mais para todo mundo, né? Outra coisa também que eu achei super interessante, né? Os países, diversos países têm estandes dentro dessa feira em que eles se unem em startups e universidades que apresentam algumas novidades. No estande do Japão, obviamente, a gente tem coisas sensacionais, né? Os japoneses são extremamente criativos e aí são coisas que beiram até o engraçado, né? Então, ao mesmo tempo que eles mostram, o que eu achei sensacional, um pequeno robô que é um assistente pessoal para idosos ou para pessoas que moram sozinhas, que é mais ou menos um pet virtual, um bichinho que interage contigo, o que pode chegar no colo, o que conversa contigo. É uma tendência também muito forte. Eles também apresentam coisas beirando bizarro como um seio artificial onde você coloca leite e o pai coloca isso como um colete e dá de mamar para o filho como a mãe faria. Então, assim, divertido, né? E também gostaria de destacar a participação do Brasil. O Brasil tem um estande tradicionalmente grande. Em 2017, quando eu estive aqui, era um pouco maior do que esse ano, mas ali a gente vê várias startups também de tecnologia, startups de inovação que estão levando o nome do Brasil para esse evento. Acho que é isso. Camila, amanhã eu entro de novo contigo. Vamos conversar mais um pouquinho? Tem histórias interessantes aí para contar para vocês também amanhã sobre os dois fundadores do Instagram que deram uma palestra muito interessante ontem. A gente tem mais coisas sobre inteligência artificial hoje também e sobre a indústria da NITO. Mas, basicamente, é isso. Hoje eu gostaria de compartilhar com vocês essa visão do futuro que a gente vê nesse pavilhão de exposições aqui em Austin. Maravilha, Elio. Muito legal. A gente está acompanhando aqui as imagens que você mandou aí direto de Austin, no Texas. E parece ser um lugar muito interessante mesmo. Cheio de coisas, assim, novas para a gente, né? É um passeio sensacional, Camila. É um trailer do que a gente vai ver no futuro próximo ou um pouco mais distante, mas é diversão garantida. E é impressionante como as pessoas se fascinam com essas coisas, né? É brinquedo de gente grande, vamos dizer. Sim, é. Eu imagino, a gente que gosta dessas coisas de tecnologia e de futuro pira num lugar desses. Elio, muito obrigada pela sua participação. Amanhã a gente volta a se falar. Valeu, Camila.